22 de janeiro, evangelizar nossa missão, São Vicente Palotti Vicente Palotti nasceu em Roma, dia 21 de abril de 1795, numa família de classe média. 23. Com sua mãe, aprendeu a amar os irmãos mais pobres, crescendo generoso e bondoso, enquanto nos estudos mostrava grande esforço e dedicação, nas orações mostrava devoção extremada ao Espírito Santo. 24. Às vezes, sua generosidade preocupava, pois, geralmente no inverno, voltava para casa sem os sapatos e o casaco. 25. Em 1818, depois de muito custo, tornou-se sacerdote pela diacese de Roma, onde ocupou cargos importantes na hierarquia da igreja. 26. Muito culto, obteve o doutorado em filosofia e teologia. Vicente defendia que todo cristão leigo, através do sacramento do batismo, tem o legítimo direito, assim como a obrigação, de trabalhar pela pregação da fé católica. 26. Fundou, em 1835, a obra do apostolado católico, que envolvia e preparava os leigos para promoverem as suas associações evangelizadoras e de caridade. 27. Vicente Palotti morreu em Roma, no dia 22 de janeiro de 1850, aos 55 anos de idade. 28. Em 1963, as suas ideias de carisma espiritual foi plenamente reconhecida pelo Papa João XXIII, que proclamou Vicente Palotti santo. 29. Reflexão 30. Vicente Palotti deu prioridade ao engajamento dos leigos na igreja. 30. Pelo trabalho em comunidade, esperou novos impulsos na evangelização. 31. Com entusiasmo, apaixonado, trabalhou pela difusão da fé, animado pelo maior dos mandamentos, a caridade. 31. Seu exemplo de vida era Jesus Cristo, Deus entre os homens, irmão maior entre irmãos. 32. Oração Deus Pai de misericórdia, que tudo fizeste para possibilitar que o ser humano fosse redimido, 32. Enviando até seu Filho para morar entre nós, ajudai-nos pela intercessão de São Vicente Palotti, 33. A responder com fidelidade e amor aos apelos de nossa fé. 34. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 35. São Vicente Palotti, rogai por nós, evangelizar nossa missão. 35. Maior 12.